A missão brasileira aqui no Canadá está sendo um sucesso enorme e não poderia faltar a CPRM. O Serviço Geológico do Brasil contribui de forma gigante, de forma enorme o que está sendo feito nos últimos anos com foco nos minerais para transição energética. Então todos os produtos estão sendo gerados, os guias, e não somente isso, já entregando numa linguagem, não só do ponto de vista em língua inglesa, mas também uma linha muito mais acessível para todos os investidores. Então o papel do Serviço Geológico realmente é ampliar, atrair mais investimento e é isso que vem sendo feito. É muito bom ver todos os vários funcionários da CPRM aqui contribuindo com a missão brasileira aqui no Canadá. Muito bom!